Alô, bom dia! Você está no canal Professor Bebeira nesta quarta-feira, dia 30 de junho de 2021. Quarta-feira quentíssima, uma quarta-feira de denúncias. A Folha de São Paulo denunciou que um servidor do Ministério da Saúde teria pedido propina de um dólar por vacina de uma empresa, uma possível empresa fornecedora. Parece que a empresa já andou desmentindo, mas eu vou falar sobre isso só à noite, porque as notícias ainda carecem de maturação e de muita reflexão. Porque, no final das contas, trata-se também do mesmo tipo de denúncia do deputado Luiz Miranda. Houve intenção de corrupção, mas não se comprovou a negociação. Vamos aguardar para falar sobre isso. Também hoje, depois, na CPI, o empresário Carlos Huiza, que será arguído sobre a sua influência sobre o ministro, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Hoje o dia é quente mesmo. Mas, como não quero me antecipar a tudo isso sem algum respaldo, não vou falar sobre corrupção no governo ainda, repito, porque essas notícias são perigosas. Perigosas no sentido de seguirmos o caminho do denuncismo da esquerda e acabar falando besteira. Então, um pouquinho mais de paciência. Eu vou falar sobre algo importante que foi publicado hoje no American Sinker pela jornalista e escritora norte-americana, Diana Chadwell. Ela fez uma relação de dez motivos para a América se preocupar e muito. Estou falando dos Estados Unidos. motivos para os Estados Unidos se preocuparem ou em relação a uma grande guerra com a China ou então em relação ao seu próprio quintal, numa espécie de derrocada da democracia. Os Estados Unidos estão a um passo de se tornar uma república popular aos moldes das repúblicas populares comunistas pelo mundo. É verdade, eu tenho falado sobre isso e cada vez mais há a possibilidade de se confirma os Estados Unidos se tornarem um país comunista, aos moldes da Rússia do século passado. Bem, entre o que a escritora e jornalista relaciona, as dez razões para a América se preocupar, ela começa falando sobre a questão Hunter Biden. Essa não nos interessa muito, mas há muito lá para os americanos investigarem sobre as relações de Hunter Biden com a Hungria e com a China e as propinas que ele teria recebido para dividir com o seu papai, o presidente Joe Biden. Muito mais coisa está sendo revelada a partir de um laptop seu. Porém, tudo isso está escondido, claro, pelo governo, pelo procurador-geral, que não quer que essas coisas atinjam o presidente, o papai de Hunter Biden. Eu peço desculpas aos amigos, eu estou fazendo uma pequena reforma aqui e hoje o dia também está quente neste recinto. Bem, o ponto 9 que levanta a jornalista é o seguinte, ela fala sobre uma possível demência acelerada de Joe Biden, o presidente. Isso virá à tona com mais força nos próximos meses, segundo a jornalista. E já está tudo meio que sendo preparado para a vice-presidente Kamala Harris, pois é, assumir o poder. Nem é bom pensar. O item 8, no item 8, a jornalista fala de uma possível guerra racial aumentando exponencialmente na América a partir de agora. Uma guerra racial com todo o apoio, claro, da vice-presidente Kamala Harris ligada diretamente à ideologia de Barack Obama, que é exatamente essa, fomentar uma guerra racial na América. O sétimo ponto em que a jornalista se refere trata-se da supressão da primeira e segunda emenda nos Estados Unidos, ou seja, o fim total das liberdades, como diz ela, apoio total da Big Tech. Seria o fim da liberdade e também o fim do direito, evidentemente, de posse de arma dos americanos. O sexto ponto que a jornalista levanta trata-se do esquadrão de choque de Portland se tornar algo que nacional, meio que nacional, ou seja, as grandes cidades americanas sofrendo ou tendo vários conflitos pesados, conflitos armados dentro das grandes cidades, o que meio que caracterizaria uma guerra civil, uma guerra civil com múltiplas pequenas células espalhadas pelo país. O quinto ponto da jornalista fala dos gastos do governo e a dívida nacional que podem resultar numa mega inflação nos Estados Unidos, o que, claro, prejudicaria o dólar, evidentemente, prejudicando, na sequência, as economias dos países ocidentais em geral. No quarto ponto, ela fala sobre a crise da fronteira, que tenderá a se agravar. Em terceiro lugar, ela coloca a problemática surgida dos e-mails do doutor Fauci, a confusão das origens do covidão, por exemplo, a supressão dos tratamentos, a relação Fout, Wuhan e o Google, e também Bill Gates, e efeitos colaterais nocivos da picadinha que poderão vir por aí. Mas sobre isso eu realmente não posso comentar. Como mais preocupante, em segundo lugar, ela diz o seguinte, colocou em segundo lugar o que ela chama de o fim da chance de Donald Trump de ser reintegrado ao sistema. Ela está falando sobre o sistema eleitoral nos Estados Unidos. Ele ficará, evidentemente, cada vez mais sujeito a fraudes, desde que favoreça, claro, o Partido Democrata. Isso nos diz respeito diretamente. Aqui haverá, claro, um lobby muito forte, muito mais forte do que o Poder Executivo, para que não hajam votos impressos e auditáveis publicamente. Lá na América, isso está praticamente fechado. O caixão fechou. Continuará assim e ficará pior. Ou seja, é o fim, evidentemente, da democracia. Para todos os efeitos, haverá eleição. Mas uma eleição mais ou menos como acontece na Coreia do Norte. É, onde o candidato oficial tem todos os votos. É, ele ganha com margem de 100% sempre. E, como aconteceu no Irã, recentemente. O fim do voto nos Estados Unidos. Ele continuará existindo só de modo a parecer que há uma democracia. Mas só se elegerão daqui para frente os candidatos democratas. Então, em primeiro lugar, a questão mais preocupante para a jornalista é a China. Ela diz, coloquei a China em primeiro lugar por vários motivos. Trump sempre disse que eles eram o nosso maior problema. E ele sempre esteve certo. Também está se tornando óbvio que a China estava por trás da pandemia. Acidentalmente ou não. E estamos começando a ver que a China tem se infiltrado em nossas universidades. Fomentado o ódio racial. E, geralmente, destruindo nossas instituições mais sagradas. A China também parece desempenhar um importante papel na manipulação das eleições de 2020. Eles agora estão ameaçando o nosso aliado, Taiwan, e causando problemas em Hong Kong. Eles estão prendendo o seu próprio povo por motivos religiosos, tortura e escravidão. E uma grande parte do seu programa anti-Islã está sendo aplicado com concordância até mesmo de países islâmicos. Porque a China, é preciso lembrar aqui, é hoje o maior parceiro comercial do Irã. A China também está construindo uma enorme marinha e bagunçando o mar meridional da China. Eles estão tramando algo e nada disso é bom, evidentemente. Bem, essas são as dez razões para que a América e o mundo, claro, se preocupem muito daqui para frente. Eu vou acompanhar esses tópicos na medida em que eles forem acontecendo. Mas nos serve já como um norte, como um mapa para saber o que vem pela frente. E o que vem pela frente, é claro, é conflitante porque em algum momento a China ou assumirá o papel de hegemonia no mundo ou será impedida de algum modo. E aí é que está o X da questão. Será que alguém hoje poderia impedir a China de fazer do mundo um imenso quintal? Bem, independentemente da resposta que se dê ou não, a própria jornalista nos dá uma dica. Ela termina dizendo, só Deus pode nos ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e acione o sininho para receber informação dos nossos vídeos publicados aqui no canal. A noite a gente volta, hoje o dia promete. Até depois.